Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Diário Planinauta, o canal que fala sobre jogos com muito humor e criatividade e uma pitadinha de pistolada. Uma pitada? Nosso grande objetivo aqui é conectar pessoas através da sua paixão pelos jogos, criando uma comunidade saudável, acolhedora e bastante diversificada. Nossa! A nossa maior paixão aqui é pelos card games, e você vai ver a gente falando muito sobre Magic the Gathering e Legends of Runeterra, que são os nossos card games favoritos, mas não se surpreenda se de vez em quando você encontrar um ou outro vídeo falando sobre o mundo dos esportes ou as histórias por trás dos jogos ou das coleções. Aqui provavelmente você vai encontrar muita diversidade de conteúdo também. Fala sobre os vídeos engraçados. Calma! Aqui a gente vai ter análise de produto, gameplay tanto físico quanto casual, discussões aí sobre o mundo competitivo, metagame e também o mundo casual dos jogos, além de entrevistas, vlogs, cobertura de eventos e muito mais. Fala sobre os vídeos engraçados, cara. Tá bom, cara, aqui vocês também vão encontrar diversos esquetes de humor envolvendo jogos. Inclusive, tem uma playlist aí se vocês quiserem assistir todos esses vídeos. É, entre diversas outras playlists que por acaso é um ótimo lugar pra vocês começarem a conhecer o canal se ainda não conhecem. Então, se vocês querem fazer parte da nossa comunidade, se vocês querem entrar na sua jornada com a gente, não deixe de se inscrever no canal e não perca nenhum conteúdo que vem por aí. É isso aí. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu apoio. Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao Diário Planealta e bom jogo! Beleza! 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 Beleza!